A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, informa a todos que os três concursos públicos que têm como objetivo a contratação de 695 profissionais nas áreas médica, assistencial e administrativa. Como forma de classificar os inscritos será realizada a prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. De acordo com os editais, a previsão é que a primeira etapa seja aplicada no dia 17 de dezembro de 2023.